Que Torturado é um sucesso brasileiro? Acho que você já sabe. Esse livro aqui, ó, já vendeu mais de 100 mil cópias. Gente, 5 mil cópias no Brasil para um livro de literatura já é considerado um sucesso. Mas Itamar Vieira Júnior, o autor de Torturado, quebrou todos esses recordes. Além disso, esse livro aqui já venceu três prêmios bem importantes. O Jabuti, o prêmio mais importante da literatura do Brasil. O Oceanos, que também é um prêmio bem importante. E o prêmio português, na verdade, que ele venceu lá em 2018, antes mesmo de ser publicado aqui no Brasil. Para finalizar, Itamar já conseguiu emplacar uma tradução em sete outras línguas. Ou seja, alerta de possível literatura brasileira no mundo nos próximos anos. Bom, Torturado conta a história de duas irmãs, Bibiana e Belonísia. As duas irmãs brincavam com um sabuguinho de milho lá no sertão. E aí, até que um dia, elas encontraram o facão. O facão de Donana, a avó das duas. E aí, elas ficaram tão atraídas, o facão era bonito, brilhava. Resolveram colocar dentro da boca. Uma delas perdeu a língua, a outra não. E é com esse enredo que Itamar consegue amarrar uma história que a gente não consegue desgrudar do livro do começo ao fim. E, ao mesmo tempo, ele consegue falar de reforma agrária, de machismo, de comunidades quilombolas, de escravidão e de mais um monte de coisa que ainda cerca o Brasil. Mas por que esse livro fez tanto sucesso? Para mim, além dele pegar uma referência clara do realismo mágico de Gabriel Garcia Marques, ele junta tudo isso com a história do Brasil e uma referência ali de um graciliano Ramos, contando bastante do sertão para a gente. Além disso, ele faz uma narrativa completamente universal. Então, mesmo que seja bem regionalizada, o livro traz muitos aspectos de família, dessa relação de irmãs, da relação de mulheres, da relação de machismo, feminismo. Então, ele consegue trazer esses dois mundos. O mundo que é bem particular daquela comunidade e o mundo que está aí para todo mundo, que faz sentido para todo mundo. E eu acho que é por isso que esse livro é tão fantástico. Eu queria compartilhar aqui com vocês, além dessa leitura maravilhosa, algumas coisas que eu aprendi de curiosa lendo esse livro. A primeira coisa é que o livro se passa na Chapada Diamantina. A Chapada Diamantina, que hoje é conhecida pelo Parque Nacional e pelo turismo ecológico, ela levou esse nome pelo motivo, claro, da exploração de diamantes. Essa exploração durou cerca de 30 anos só. E antes disso, teve uma exploração de ouro. Ou seja, é uma região marcada pela exploração de minério e pela mão de obra escrava. E o que essa mão de obra escrava trouxe? Ela trouxe também uma história de muita luta e uma história de formação de quilombos. Porto Arado nada mais é do que a representação de uma comunidade quilombola que fica lá nessa região da Chapada Diamantina. E aí eu comecei a me perguntar, e o que a gente sabe sobre comunidades quilombolas e como elas estão distribuídas no Brasil? E aí me veio uma coisa que eu achei bastante absurda. A gente não sabe quantas pessoas tem nas comunidades quilombolas no Brasil hoje. Porque esse levantamento nunca foi feito. Bom, o censo de 2020 acabou não acontecendo por causa da pandemia. Enquanto isso, o que a gente sabe é que existem mais de 4 mil comunidades quilombolas. Essas comunidades estão espalhadas em mais de 1.600 municípios. Só para a gente ter uma referência, as comunidades indígenas são mais ou menos metade desse número. Ou seja, a gente tem muita comunidade quilombola espalhada no Brasil. E elas se concentram justamente na Bahia. Outra coisa muito interessante sobre esse livro foi a religião. A religião de Jaré. As festas de Jaré, os terreiros e tudo o que se passa dentro desse ambiente. O Jaré é uma religião que só existe nessa região da Chapada Diamantina. E ela é uma religião de origem africana, ali junto com o candomblé. Mas ela também traz referências do cadecismo, referências do catolicismo. E mais recentemente até da comunidade evangélica. E tudo isso mostra essa grande mistura que a gente tem nos quilombos e no Brasil. Os quilombos, apesar de formados majoritariamente por ex-escravos e por fugitivos da escravidão, eles também têm indígenas, têm pessoas brancas vivendo junto. E essa comunidade é o que faz essa grande diversidade. E o que é o Jaré? O Jaré, ele permeia o livro inteiro. E o Jaré, ele é uma religião que fala das entidades. Então ele tem várias entidades e tem um curandeiro. Que aqui no livro se chama Zeca do Chapéu Grande. Zeca do Chapéu Grande, pai de Bibiana Belanísia. Que são as duas grandes figuras aí da história. Bom, eu deixei algumas referências aqui embaixo. Caso vocês queiram ler, conferir. E se vocês tiverem alguma outra curiosidade, quiserem fazer qualquer comentário sobre o Torturado. E cuidado só com os spoilers. Deixem aqui nos comentários e vamos conversar mais sobre eles. Não se esquece de se inscrever no canal. Um beijo. Até a próxima.